Deus te salve, Maria de Maio Das flores nos campos, de estrelas no céu Deus te salve, Maria de Maio Das mães das novenas, dos cantos de amor Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Deus te salve, Maria de Maio Dos frutos nas roças, do céu todo azul Deus te salve, Maria de Maio Das brisas neblinas, da gente a sorrir Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Ó filha de Deus, ó filha de Deus Ó filha de Jesus, ó filha de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Nos olhos sois luz Nos olhos sois luz Deus te salve Maria de Maio Dos pássaros livres Do sol a brilhar Deus te salve Maria de Maio Ó vale o de graças Sobre o nosso chão Ó filha de Deus Ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Ó vale o de graças